Música Toda feira de defesa, ela movimenta a indústria, movimenta os potenciais consumidores, ela traz novidades para o mercado e ela é sempre muito importante. A BID Brasil, que é conduzida aqui em Brasília na sua sexta edição, traz como importância adicional o fato de estar no centro do poder do país, numa região onde todos aqueles que têm poder decisório, seja o legislativo, o executivo e até o judiciário ou membros de órgãos de controle, podem conhecer melhor as especificidades da indústria de defesa, conhecer melhor a alta capacidade tecnológica da nossa indústria e facilitar processos que visem ao bem do país, ao bem do povo brasileiro. Certamente trazem mais desenvolvimento, renda, tecnologia, impostos, tudo isso é positivo. Então eu acho que a BID Brasil, quando ela se realiza aqui em Brasília, ela traz no seu bojo essa grande oportunidade para que aqueles que decidem, aqueles que tomam as decisões mais importantes, se envolvam na feira e isso é muito bom. Então eu parabenizo aí a BID por essa organização e que nós possamos ter cada vez mais equipamentos de primeiro mundo e forças armadas mais bem qualificadas e equipadas.